Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vídeo pra vocês hoje aqui na lavanderia, porque hoje eu vou limpar e higienizar a minha máquina de lavar junto com vocês. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer a higienização, a limpeza, vou limpar por fora, por dentro, tudo direitinho e vou compartilhar com vocês. Eu sei que vocês vão perguntar, então eu vou deixar aqui na tela o modelo da minha máquina de lavar. Todo mês é legal, né? Pelo menos uma vez por mês a gente fazer uma higienização completinha na máquina. E é isso que eu vou mostrar, vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo de limpeza, dicas pra dona de casa, já deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos. Por aqui a gente tem vídeos de decoração, organização da casa, faxina, vlogs de rotina. Eu tenho certeza que você vai amar, então já se inscreve por aí. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link do Planner da Casa pra você conhecer, se você ainda não conhece, que é um arquivo PDF aqui do canal, onde você pode organizar toda a sua rotina doméstica. Então tem cronograma de limpeza semanal, mensal, diário. Tem cronograma de limpeza por cômodo da casa. Tem etiquetas pra organizar lavandegueia, organizar os mantimentos na cozinha. Tem lista de compras, cardápio semanal. É super completinho aí pra você organizar a sua rotina doméstica. Eu tenho certeza que você vai amar. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E bora lá então começar a higienização da máquina de lavar. Vamos lá então que eu quero fazer uma boa higienização nessa máquina hoje. Limpar ela por dentro, por fora. A minha máquina, né, pra quem tiver curiosidade aí, é essa da Electrolux, ó, de 10 quilos. Eu gosto bastante dela. O painel, ele é com os botões, né, então não tem touch, nada. Então, eu vou começar limpando aqui por dentro. Passar um paninho aqui em volta. Limpar aqui o dispenser também, que tá com acúmulo, né, de sabão em pó e tal. E depois fazer a limpeza interna dela. Aqui, ó, eles deixam, né, a instrução, ó. Limpe a lavadora mensalmente. Sabão em pó e amaciante em excesso podem gerar resíduos que causam manchas nas roupas. No cesto vazio, ó, despeje um litro de alvejante. Escolha o nível alto de água e inicie a lavadora no programa Branco Encardido. Deixe a lavadora fazer o ciclo completo. Então, eu vou fazer essa limpeza aqui primeiro. Nessa parte que a água não alcança, né. Aqui o dispenser também. E aí, depois eu coloco a água sanitária e deixo ela fazer o ciclo, né. Pra poder higienizar aqui o tambor. Então, bora lá. Olha só, o dispenser, essa partezinha aqui, ó, ela sai. Então, eu vou tirar pra poder lavar. E aí, vou higienizar aqui essa parte também de dentro, né. Pra limpar lá aquela parte do dispenser, né. E lá em cima da parte do tambor. Eu vou fazer uma misturinha aqui, ó, de um pouquinho de detergente. Vou colocar um pouco de vinagre também. Meio copo americano, mais ou menos, de vinagre, ó. Pode colocar umas duas colheres de detergente. Vou completar aqui com água. E aí, eu vou usar uma buchinha, ó, dessa de lavar louça do lado macio. E uma escovinha pros cantinhos mais difíceis, né. Então, bora lá. Pessoal, eu vou aplicar essa mesma misturinha aqui nessa parte de cima. de cima, ó, do tambor. Que é onde a água não chega, né. Na hora que a gente for fazer a higienização dela com água sanitária. Essa parte aqui não limpa. E a esponjinha aqui nessa parte de cima do tambor, ó. Aí eu dobrei aqui esse pedacinho de papel. E eu vou encaixar ele aqui, ó. E vou passar aqui por dentro também. Sempre acumula alguma poeirinha, né. Olha só. A parte aqui também que fica bem aqui embaixo do vidro, ó. Que é mais difícil de limpar. É pra passar a escovinha. Nessa parte aqui de fora, ó. Então, eu vou passar um pouquinho do detergente. É, com a esponjinha do lado macio, ó. E, gente, pra limpar aqui agora a parte do vidro, eu vou borrifar um pouquinho de limpa-vidro. E vou passar só o papel toalha mesmo. E agora eu vou passar só o papel aqui por cima do painel, ó. Só pra não tirar a poeira. E agora eu vou passar só o papel aqui por cima do painel, ó. Aí tem sempre esses pedacinhos aqui que são mais difíceis, né. Aí eu venho com a escovinha mesmo, ó. Aí agora, gente, vou limpar essa parte aqui de fora. Vou usar a escovinha aqui nesse cantinho. E a buchinha com água e detergente só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, agora eu vou colocar a água sanitária lá dentro do tambor, né? E fazer o ciclo do branco encardido, como o fabricante recomenda, pra poder finalizar, né? Já limpei o painel, já limpei o vidro, já limpei ali a parte de fora do tambor, do dispenser, a parte de fora também, então agora pra finalizar, colocar água sanitária e deixar a máquina trabalhar. Vou jogar aqui um pouquinho por dentro do tambor, vou colocar um pouquinho aqui dentro do dispenser também. Aí vou escolher aqui o nível alto de água e branco encardido. Aí é só deixar ela fazer um ciclo completo. Tchau, mas então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que eu tenha inspirado vocês aí, de repente nesse final de semana, tirar um tempo em pré-higienizar e limpar a máquina. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo o que vocês fazem igual, o que vocês fazem diferente de mim, quais produtos de limpeza vocês usam também na hora de higienizar a máquina. Me contem aqui embaixo, porque assim a gente se ajuda. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. Lembra de se inscrever no canal se você estiver chegando por aqui agora, de deixar o joinha pra mim, porque ele é muito importante. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um super beijo e até segunda.